Música Um garoto de 11 anos teve o braço arrancado por um tigre no zoológico de Cascavel no Paraná. No vídeo a criança aparece ultrapassando a grade de segurança de onde estava o animal. O garoto corre de um lado para o outro estressando o tigre. O pai contou a polícia que estava cuidando do outro filho de 3 anos de idade e por isso não viu o garoto se aproximar da jaula. Ele foi detido por deixar que a criança se aproximasse da área não permitida do zoológico. O menino está internado no Hospital Universitário de Cascavel. Ele chegou em estado grave e precisou ter um dos braços amputados devido a gravidade dos ferimentos. Segundo nota enviada pela Prefeitura de Cascavel, o menor foi incentivado pelo próprio pai a correr em volta da jaula. O vídeo foi gravado por pessoas que passavam pelo local e avisaram os responsáveis contrariados com o comportamento do pai da criança. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.